O vídeo mais triste de Chaves Você quer? Sim! Compra! O Kiko e o Chaves brigavam muito, mas a amizade deles superavam todas essas brigas. Com o falecimento do Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves, em novembro de 2014, a vila agora já não tinha mais graça, já que vários atores já tinham falecido. E depois que o Roberto se foi, o Kiko voltou à vila para brincar com o Chaves. Regressa, Chavito! Que bom, meu Deus! Chavo! Chavito! Chavo! De repente um pouco mais forte! A ver! Chavo!